Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu ao seu, ao nosso canal de apostas esportivas Eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês os melhores palpites de futebol para os jogos dessa quarta-feira Dia 3 de maio de 2023 Mas antes de irmos para os nossos palpites como é de costume Já fortalece, deixa aquele like aí pra estar ajudando o nosso desenvolvimento aqui no YouTube E se você é novo por aqui ou se já nos conhece mais e não está inscrito no canal Tá esperando o que? Se inscreva aí e ative o sininho das notificações Pra ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas Sem mais enrolação, sim, bora pros palpites! Rapaziada, estamos aqui no site da Academia das Apostas Brasil E pra essa quarta separa oito jogos A gente está trabalhando mais de uma possibilidade em todos eles Como é de costume, tá certo? Antes de iniciarmos quero só pedir desculpa Ontem terça-feira não tivemos aqui o nosso vídeo, nossos palpites Infelizmente não consegui gravar Então por isso, desculpem a ausência do nosso vídeo de terça-feira Mas vamos aqui ao que interessa Eu queria aproveitar e convidar você a estar fazendo parte do nosso grupo lá no Telegram Um grupo gratuito que a gente manda várias entradas todos os dias Se você quer participar e estar recebendo as nossas dicas e apostas todos os dias De graça, vai na descrição do vídeo ou vai nos comentários fixados Porque tem um link, é só entrar lá, tá certo? Trampo, antes de começarmos aqui os prognósticos Vale ressaltar que todas as dicas mencionadas aqui são exclusivamente de opinião minha E não são recomendações de entrada Mas se fizer sentido pra você e você acha que vale a pena colocar aqui Os nossos palpites em seus bilhetes Pode ficar muito tranquilo Porque eu analiso muito bem todos os jogos Pra tentar trazer somente aqui a melhor dica de aposta em cada jogo pra vocês Tá certo, Tropinho? E a gente começa essa quarta-feira Quarta-feira bem movimentada aí Certo? Grade cheia Mas eu separei aqui oito jogos E a gente começa aqui no Campeonato Italiano Às 13h A Atalanta recebe o Spezia Aqui não tem muito o que discutir Separei duas entradinhas pra gente nesse jogo Uma primeira entrada é a vitória aqui da Atalanta Pagando 1,36 Uma cotação bem interessante E uma segunda entrada aqui nesse jogo É mais de um gol e meio na partida Nesse momento pagando 1,20 aí De cotação Continuando na Itália, né? Série A também A Juventus recebe aqui o Leti E eu também separei duas possibilidades de entrada pra esse confronto Uma primeira entrada é a vitória da Juventus, né? Tem que vencer pra se manter aí Entre os primeiros colocados e ir pra Champions Tá pagando aqui 1,60 essa vitória Tá pagando muito bem E uma segunda entrada vai ser no mercado de gols Tá certo? O mercado aí pra mais de um gol e meio na partida Cotação de 1,40 nesse momento, né? Tá pagando muito Mas eu acho que tem tudo pra tá batendo mais de um gol e meio aqui Nesse jogo Pelo Campeonato Espanhol Às duas e meia aqui O Valencia recebe o Vila Real Um jogo bem interessante aqui, né? Pra o Valencia é caso de vida ou morte aí Tá nas últimas colocações do campeonato E eu acredito num jogo bem movimentado, tropa Os últimos jogos entre eles dois Foram muito movimentados aqui Principalmente o Valencia Perdoem, jogando em casa Separei duas dicas e apostas pra esse confronto Uma primeira entrada aqui é para ambas as equipes marcarem sim Nesse momento, cotação de 1,67 Esse, é... Ambas marcam E uma segunda entrada aqui vai ser uma dupla possibilidade, né? Dupla chance pra o Valencia no primeiro tempo No caso aqui é a cotação de 1,36 Pra o jogo terminar aqui o primeiro tempo Valencia vencendo ou empate, tá bom? É óbvio que se eu falei ambas marcam Mais de um gol e meio também É muito válido aí E a cotação tá muito boa Pelas semifinais da Copa da Alemanha, né? Temos aqui o jogo entre o Stuttgart e o Frankfurt Aqui também não vou enrolar muito Vamos com duas possibilidades de entrada aqui Uma primeira entrada que eu acho muito... Que tem muito valor aqui É para ambas as equipes marcarem sim Nesse momento, cotação de 1,75 Certo? E uma segunda entrada pra esse jogo também no mercado de gols É pra mais de dois gols e meio na partida Cotação de 1,98 aqui no momento que eu estou gravando Lembrando que todas as cotações que eu cito aqui no vídeo São tiradas lá da Bet365 Tá certo, tropa? Mais um jogo aqui do Campeonato Italiano O Milan recebe aqui a Cremonese às 4 da tarde Não tem o que discutir O Milan também precisa estar vencendo aí Pra quem sabe, né? Se não for campeão da atual temporada da Champions Tem que terminar entre os quatro pra ir aí Pra mais um Champions, né? Tentar mais uma vez o título E a gente vai com essa vitória do Milan Pagando 1,33 aqui Nesse momento Tem que vencer E uma segunda entrada que eu vi aqui Com muito valor É pra mais de um gol e meio na partida Cotação de 1,25 E tem muitas chances de estar batendo Mais de um gol e meio aqui nesse jogo, rapaziada Campeonato em inglês Premier League E o Liverpool recebe o Fulham Um jogo muito bom aí Às 4 da tarde também Certo? E eu vou com duas possibilidades de entrada pra esse confronto Uma primeira entrada pra esse jogo Que eu vejo muito valor É a vitória do Liverpool, né? O Liverpool tem que vencer Nesse momento correndo riscos aí De nem ir pra Champions, né? Apesar de uma sequência bem interessante de vitórias aqui Já são 4 vitórias aí nos últimos 4 jogos Mas tá na quinta colocação Então pro Liverpool é vencer ou vencer Por isso Essa vitória pagando 1,25 Tem muito valor Uma segunda entrada que eu vejo aqui, rapaziada É para ambas Marcam sim Cotação nesse momento de 1,80 Nos últimos 3 jogos entre esses dois times Apenas um não bateu, né? Vale ressaltar que aqui O ambas bateu quando o Fulham jogar em casa Mas nessa temporada tá bem O time tá marcando muitos gols aí E a defesa do Liverpool não tá lá essas coisas Então Com ambas marcas também Vejo muito valor pra esse jogo Além de mais de um gol e meio Não vejo muito valor Tá pagando muito pouco, tá? Então Um e meio pra esse jogo Não vejo muito aqui É Que vale a pena A gente continua na Premier League Também às 4 da tarde O Manchester City recebe o Ache Eu nem preciso falar da importância da vitória pro Manchester City, né? Simplesmente aí Já assumiu a primeira colocação Tem tudo pra vencer Mais uma aqui Pagando 1,20 Essa vitória do Manchester City Tem valor sim Uma segunda entrada Que eu vejo muito valor pra esse jogo É aqui na linha De mais de dois gols e meio Na partida Pagando 1,44 A gente sabe que o Manchester City É um dos times que faz Mais gols aí No mundo todo Então mais de dois gols e meio Tem tudo pra tá acontecendo E a cotação Tá muito boa E a gente finaliza aqui A nossa quarta-feira De prognósticos Aqui na Greensbook Certo? Jogo do Atlético Mineiro Contra o Allianz Lima Aqui pela Libertadores Né? A terceira rodada Da fase de grupos aí Pro Atlético Mineiro É vencer ou vencer Tropinha Perdeu as duas primeiras rodadas aí É o último colocado Não tem nenhum pontinho ainda Na competição Então É muito importante Essa vitória pro Atlético Mineiro Jogando em casa Tá? Cotação de 1,25 Aqui pro Galo Doido Vencer Uma segunda entrada Que eu vejo muito valor É mais de um gol e meio Na partida, né? Pensando aí Num possível Reverse 3 E o Allianz Lima Sair aí na frente E o Atlético Mineiro Ter que buscar o placar Ou até mesmo Abrir o placar Relaxar e tomar um empate Enfim Mais de um gol e meio Tá pagando 1,20 Vejo muito valor E uma terceira possibilidade De entrada pra esse jogo Rapaziada É a vitória do Atlético Mineiro No primeiro tempo Tá bom? Cotação de 1,67 Vejo muito valor aqui Nessa vitória do Atlético Mineiro No primeiro tempo Tá certo? E esses foram os nossos prognósticos Aqui Dessa quarta-feira A gente vai agora Para o nosso bilhete Pronto Da rodada Tropa Rapaziada Para essa quarta-feira A gente vai com essa tripla Aqui Tá? A gente vai apostar Nesses três favoritos Triplazinha aqui Mila pra vencer Manchester City pra vencer E Atlético Mineiro Pra vencer Cotação de 2 Aqui na Best 365 Mais 5% de bônus Né? O valor que você colocar Tem 5% a mais Aqui Em cima da sua aposta Tá certo? Não tem mais o que falar Aqui a nossa tripla É essa daqui Que a gente possa ter Muita sorte Né? Muitos êxitos Nas nossas entradas Muito obrigado Pelo apoio de sempre Aí Quero pedir que você Continue apoiando Curtindo os vídeos Aqui do canal Certo? Compartilhando com seus amigos Que gostam de apostas Mas não tem tempo De analisar Ou simplesmente Não curtem aí Tá fazendo análise Então manda pra eles Aí o vídeo Pra eles Tá se inscrevendo No nosso canal também Se tu não é inscrito Se inscreva Pra ajudar A gente a tá crescendo Cada vez mais Tá bom rapaziada No mais Muito obrigado De coração Tropinha Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau